Que Pétala Barreiros e Lívia Andrade tem uma treta fora da Fazenda 14, muita gente sabe, mas não todo mundo sabe. Algumas pessoas de dentro da Fazenda 14 não sabiam da existência dessa treta. Hoje à tarde, na Casinha da Árvore, em uma conversa com Bárbara e Débora, o Alex fez questão de expor toda a situação e disse que a Pétala é uma farsa e se vendeu como vítima para o Brasil. O Alex contou para Babi toda a história da Pétala com o ex-marido dela, aquele que a Pétala acusa de violência doméstica e de ser um pai ausente dos seus filhos. Inclusive também a Pétala disse que foi violentada pelo ex-marido. O Alex disse que ela é uma farsa e que se vendeu como vítima. Ela conquistou o Brasil fazendo a vítima, a mulher sofrida. Isso o Alex falou e a Babi disse que não conhecia a história da Pétala e a Débora pediu para que Alex contasse a história. O Alex disse a história é que ela se faz de vítima. Eu quero contar na cara dela se eu tiver oportunidade. Mas o que aconteceu? Ela foi traída? Perguntou a Bárbara. O Alex respondeu se ela foi traída? Eu não sei. A questão é que o casamento dela acabou e ela foi para a mídia. A Bárbara perguntou se ele era um cara famoso. O Alex disse que sim, que ele era muito rico e famoso. E que ela foi para a mídia falar que parece que ele agrediu ela, empurrou e ela filmou tudo. E o Brasil comprou essa história porque acredita, né? Acreditou nela e ela é uma pessoa camuflada. Aí a Babi perguntou, né? E ela ficou famosa? Aí o Alex disse sim, ficou famosa por causa disso. Antes ela era só a mulher dele. Ela engravidou com 15 anos e ele já tinha, sei lá, uns 40 e poucos anos. Tem gente que fala que isso é golpe. Só que o que eu falei, né? A outra, né? A Deolane, que me chama de golpista. Mas o golpe está do lado dela. E aí que perguntaram o que que a Lívia Andrade tem a ver com toda essa história, né? As pessoas lá não sabiam. E a Débora perguntou, mas o que que a Lívia Andrade tem a ver com isso? Aí o Alex disse, a Lívia Andrade começou a namorar o Marcos, que é o ex-marido da Pétala. E ia desmascarar a Pétala. A Pétala já expôs isso. A família, a irmã sofreu um ataque, né? Parece que atiraram no carro da irmã dela, só que o carro era blindado. E eles filmaram também isso. Foram pra justiça. E a Lívia estava junto. E saiu acompanhando o Marcos. E o povo caiu muito em cima da Lívia Andrade. Aí o Alex disse, isso tudo que eu estou falando, elas que expuseram. Tudo foi jogado na internet pela Pétala e pela família dela. Dizendo que elas sofreram ameaça e não sei mais o que. Aí a Babi perguntou se a ameaça tinha vindo do ex-marido. O Alex disse, óbvio, né? Dizem que é dele. Mas porque ele é muito poderoso. Só que ela comprou o Brasil com esse vitimismo. O louco é chegar aqui e ver o quanto essa menina é uma farsa. É surreal. Eu não tenho medo nenhum de falar isso. Ela é uma farsa. Até a hora quando ela quer mudar a voz, o olhar, nada combina com essa menina. Não orna nada. Na internet ela conseguiu fazer essa linha de menina sofrida. De que foi mãe aos 15 anos com um cara que abusou, engravidou, casou e traiu. Aí a Débora falou, mas se ela casou foi consensual, né? Aí o Alex falou, casou, morou com ele. Inclusive, ela mora muito bem. Aí a Débora falou, é realmente, né? Ela sempre diz que vive muito bem. E que a camisetinha dela é 5 mil reais. Aí o Alex disse, é. Mas antes de casar com ele, a história não era bem assim. E eu nem estou falando que ela tem que morar em lugar maior, menor, não é nada disso. Só estou comentando aqui que ela é uma farsa, uma mentirosa. Que ela não prega nada do que ela lá fala lá fora. Essa questão de abuso de mulheres. Só que o Brasil acreditou em uma menina inocente que o marido deixou. E depois muita gente caiu em cima da Lívia Andrade. Foi um auê. Porque a Lívia ficou do lado dele e falou, vocês vão conhecer quem é essa menina. Também o Alex chegou a falar, né? De que que ela vive? Ela vive de pensão ou ela vive de publi? Foi também perguntado sobre o livro dela, né? Sobre o livro. E aí o Alex também disse, né? A Babi perguntou, esse livro foi de que? Pra falar da traição dela? Aí o Alex falou, ah, deve ter sido, né? O livro em questão, gente, se chama Adolescência Silenciada. Esse livro foi escrito pela Pétala. E lá ela conta toda a história da vida dela, né? Da suposta violência que ela sofreu do marido. Pelo fato de ela ter engravidado. Várias coisas ela conta nesse livro. Babada essa história, né, gente? Que história complicada essa da Pétala. É uma história que vai render muito ainda aqui fora. E vai render lá dentro caso o Alex fale com a Pétala. Caso ele jogue isso na cara dela. E eu acho que isso não vai demorar pra acontecer lá dentro da fazenda. Agora eu quero a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa história. Se vocês sabiam ou se vocês não sabiam. Eu tô de olho na fazenda. Qualquer coisa que aconteça lá dentro, eu venho aqui e conto pra vocês. Vou ficando por aqui. Aguardo vocês em um próximo vídeo. Beijos e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.